e salve salve família tudo na paz cordão thc na voz mais um vídeo para o canal não tá atualizando aí o cultivo das amnésia rizzi um mês e 15 dias de floração essa maior aqui essa aqui deve ter uns 15 dias de flora para mais uns 20 dias de floração nessa faixa itália por aí tá evoluindo vai render altos birds isso que eu vou polinizar ela para gerar bastante sementes mas até o polinizar ela já cresceu bastante os birds como aconteceu já com essa aqui ó foi a primeira que começou a florir na guerrilha tá aqui ó traminesia rizzi a planta que cristaliza demais o cheiro muito doce é muito suave doce também é muito top e olha os budizinho esse bud resinado cheio de tricônas eu tô pensando família em fazer a colheita dessa planta aqui porque eu tô sem erva eu tô tendo que comprar todo dia eu tô pagando 10 reais na paranguinha do colômbia colômbia não be aqui não be aqui bom só que nós temos aqui maconha melhor né família e eu tenho que ficar comprando é muito dinheiro é um dinheiro que vai não volta então se eu fazer a colheita dessa dá para mim deixar secando por alguns dias e nem faço a cura nada já dá para mim fumando até as outras estarem prontas para mim fazer a colheita e poder tá fumando aí direto sem se preocupar em gastar dinheiro com erva mas eu não sei tô na dúvida eu tô com dó de fazer a colheita dela porque ela tem capacidade de ficar quatro vezes maior esses bud e render bem mais então se for ver não compensa tá por esse lado não compensa que eu tá ali na colheita dela mas por outro lado eu não vou gastar dinheiro né não tô na condição de ficar comprando maconha todo dia o dinheiro que vai não volta e aí o visão da amnésia riz a amnésia riz e familiar fica bem maior viu e essas plantas aqui elas só estão pequenas porque vocês não chegam que eu acho não sei se eu mostrei a semente dela assim que eu fiz o vídeo plantando essas meninas a semente dela era miudinha viu pique estagnada bem miudinha porque era um clone desse tamanzinho assim ó que tava gerando a semente da amnésia riz e puro peguei um clone da mafrodita polenizei o clonizinho da amnésia riz e gerou as sementes daí semente estava bem pequena talvez por isso a planta tenha ficado pequena também mas já as outras aqui ó já estão bem maiores ó já estão bem maiores ó são as irmã dela estelar cruza da atena com amnésia riz e as sementes já vieram bem maiores e as plantas estão gigantes então a próxima geração tá produzindo aí acusando ela com amnésia lemon plantas vão vir bem mais forte bem mais saudáveis eu gosto demais família de ficar olhando os buds e vocês devem gostar também né quem não gosta uma maravilha ó bem tricomado é mais uma genética exuberante dessa amnésia riz conhecida no mundo todo mas as mais famosas canábis tem mais uma amnésia riz também floração está nessa faixa de um mês de floração também está com os buds bem cristalizado então então é quando o Esse aí família, essa aqui foi a atualização das Amnésia Raze. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, estou tentando postar vídeo todos os dias no canal, enquanto eu tiver essas plantas aqui, creio eu que vai dar sim para postar vídeo todos os dias, atualizando genética por genética, então é só ficar ligado aí no canal, que geralmente na parte da tarde, umas 4, 5 horas sai vídeo no canal. É nós, estamos juntos, forte abraço, plantar para não comprar, legalize Brasil, falou!